Você vai amar o município de São João del Rei. Nós estamos indo contar a história da Ana Paula e da Ana Carolina e mostrando pra vocês o nosso percurso e a nossa viagem. Isso é Minas Gerais. Isso é Brasil. Chegamos em um ponto da estrada agora. Encontramos um acidente de moto. Um motoqueiro aqui foi acidentado. O carro já levou agora pro hospital. Já tá socorrendo. Já ligou pro Samu? Aqui ainda tem o sangue, tá vendo? A marca do sangue, os destroços da moto. É isso aí. Vamos continuar a nossa viagem. Nós cometemos um erro. Aqui existe uma bifurcação, tá vendo? A estrada segue em frente aqui e ao invés de nós entrarmos aqui pra direita, nós passamos direto. E aí eu fui até o distrito de Emboabas, que pertence a São João del Rei. Então eu cometi esse erro. Andamos aí. Perdemos em torno de 40, uns 50 minutos de viagem. Indo lá e agora voltando. Agora estamos no caminho certo. Vamos continuar nossa viagem. Lá em cima. Lá em cima a gente já consegue avistar a igreja do Monte do Rio. Olha, finalmente chegamos. Valeu a pena. Olha que cena maravilhosa. Lá é a casa da Ana Paula e da Ana Carolina. Olha o local onde elas vivem. Olha que paraíso, que cena maravilhosa. Vamos chegar agora? Agora já estamos no terreiro da cozinha. Vem comigo. Minutos da tarde. Acabamos de chegar aqui na casa da Ana Paula e da Ana Carolina. Essa foi a nossa viagem que vocês curtiram aí na estrada de terra, mostrando plantações, mostrando histórias. E agora a gente encerra aqui essa primeira etapa da matéria. E a partir de agora nós vamos chamar o pessoal aqui da casa da fazenda. E vocês vão acompanhar no próximo vídeo a história da Ana Paula e da Ana Carolina. Beleza? Acompanhe a gente no próximo vídeo aí.